Direito de Resposta. Sua dúvida jurídica na TV. Olá, essa é mais uma edição do programa Direito de Resposta TV. E hoje falaremos sobre o direito do consumidor. O direito do consumidor é um ramo do direito que lida com conflitos de consumo e com a defesa dos direitos dos consumidores. O Código coloca o consumidor não apenas como parte contratante, mas como parte de um grupo econômico. Mais que isso, reconhece seus direitos diminuindo barreiras econômicas que tornam desigual o seu acesso aos procedimentos administrativos e judiciais para a reparação de danos causados. E fomos às ruas conhecer as principais dúvidas da comunidade. Do centro da cidade de Itajaí recebemos a seguinte pergunta. Carlos tinha um plano de saúde no qual já fez requerimento de cancelamento. Porém, o plano de saúde continua a cobrança. Como Carlos deve proceder? Deve procurar o PROCON e solicitar que entre em contato com a empresa para proceder o cancelamento. Caso ainda persista a cobrança, pode ingressar com uma ação judicial para obrigá-los a cancelar. Direito de Resposta. Sua dúvida jurídica na TV.